Música Caraca, saudade dessa trend Faz quase metade de um ano Que eu não faço mais essa trend Música Volta com a trend, nós é eles igual a Neymar Nós é eles igual a Neymar Música 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 Mas é eles igual a Neymar Música Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonados Moleque de vida é só vago Música Mas é eles igual a Neymar Essa é a tropa dos Raul Música Onde dos cartão clonados Moleque de vida é só vago Música